Oi meninas, tudo bem? Hoje é domingo e eu vou mostrar uma receitinha aqui, como eu faço a minha carne de panela. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like no começo do vídeo, comenta aqui como que vocês fazem a carne de panela de vocês aí na casa de vocês, tá? Bom, eu vou começar mostrando essa carne aqui, gente, é assim, tá? Eu já piquei ela já e vou mostrar pra vocês. Eu não gosto de mostrar a carne, gente, mas a receita é essa, então vou ter que mostrar a carne. Assim, né? E aqui eu já fiz os temperinhos. Eu coloquei cebola, alho, chimichurri, não sei se é assim que fala, sazon, cebola, alho, eu falei, né? E os temperinhos. Ó, esse aqui é o chimichurri, que é um monte de coisa. Acho que é quem fala, gente, não sei se fala. Sazon, ó, tá? Aí, alho aqui e a cebola aqui que eu cortei. E agora eu vou cortar um limão pra espremer na carne, tá bom? Ó, eu já lavei a carne, então eu vou fazer assim, ó. Tá, gente? Qualquer carne vocês podem pôr limão. Eu tô mostrando como eu faço, tá? Eu usei chimichurri, chimichurri, né? E eu vou pôr agora óleo na panela, um pouquinho de óleo, eu uso bem pouquinho óleo, ó. A água já tá fervendo, né, pra pôr na carne depois. Ó, gente, eu coloco isso aqui de óleo, ó. Tá bom, tá? Não muito mesmo. Na verdade eu deveria usar azeite. Não é óleo, né? Ah, eu vou usar esse aqui também, eu uso esse aqui, ó, sabor a mi, tá bom? Você pode usar o tempero que vocês quiserem. Então eu vou colocar um pouquinho desse, tá? Cadê minha faca, gente? Acabei de pegar minha faca aqui, ó. Ó, eu pego assim, ó, pra não molhar o tempero, ó, pra não ficar. Eu faço assim. Como eu já coloquei salzão, essas coisas, eu vou pôr só um pouquinho desse tempero, porque isso aqui é sal, alho misturado, um monte de coisa, gente. Então aqui, aí, eu vou pôr lá na panela agora. Ó, eu coloquei a carne aqui e agora eu vou pôr os temperos, tá? Coloquei ela no óleo. Vou pôr o temperinho agora, ó. Tá aqui. Ó, gente, eu joguei o tempero em cima assim, ó. É bem simples essa receitinha minha. É passo a passo, bem fácil também, é o jeito que eu faço, ó. Agora, essa carne aqui, gente, é da paciência, como eu sempre falo, ó. Vou deixar ela aqui. Por mais que ela tá descongelada, ainda sai uma água dela boa, né? Por isso que eu não coloco óleo. E ela já tem óleo, gordura, né? Ela mistura assim. Esse temperinho que eu comprei, gente, é muito gostoso, chimichurri. Ó, agora eu vou abaixar o fogo aqui, ó. Tá vendo? E deixar. Até ela tirar toda a água e escutar o barulhinho do óleo. Eu faço assim, tá? E a água já quase fervendo, ó. Pra assim, quando tiver o... assim, o óleo escutando o barulhinho do óleo, eu jogar a água fervendo. Nunca joga água direto da torneira, gente, porque dá um choque térmico na carne e ela fica dura, tá? Acho que você já sabe, mas eu tô falando assim. Às vezes tem alguém que não sabe, né? Não sabe, não sabe. Ó. Fazendo assim, gente. E já que eu volto, vou mostrar mais coisa na hora que eu for jogar água, ver se tá bom de sal e pôr pra cozinhar. É rapidinho essa carninha aqui, gente. Olha, a carne está aqui, ó. Olha o tanto de água que essa carne solta, gente. Olha que eu não coloquei nada de água. Vou mostrar pra vocês, peraí. Ó. Não coloquei nada de água. Olha aqui o tanto de água que ela solta e ela tava descongelada, pra vocês terem uma ideia. Então aqui, a hora que ela começar a fritar, eu vou jogar essa água fervendo que tá ali, tá vendo? Jogar aqui. Vai cozinhar em alguns minutinhos, acho que em 5 minutos ela cozinha. Ó, já tá pronta. Agora é só pôr a água que tá fervendo ali, ó, gente. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Foi cozida essa carne, que foi frita, na verdade, um pouco baixo. Agora que eu fui erguer, mas eu abaixei de novo, ó. Então agora eu vou jogar essa água quente. Mas primeiro, gente, essa água tá muito quente. Ó, peraí, amor. Primeiro, gente, vou ficar com o pano, ó. Tá quente o cabo, ó. Vou jogar assim, ó. Mais ou menos esse tanto, gente, que tá bom, tá? Ó, agora eu desliguei o fogo do pau. Ah, eu desliguei o fogo da carne, né, meu pai? Nem sei onde tá o isqueiro. Liguei o fogo da carne, gente. Agora eu vou pôr na pressão. Assim que começar a pegar a pressão, 5 minutinhos. Daí eu já tiro e volto aqui pra vocês, que eu vou experimentar pra vocês verem como fica maravilhosa essa carne, tá bom? A carne cozinhou e ficou assim, gente, maravilhosa. Agora eu vou experimentar. Calma, filha, tá quente, amor, pra vocês verem, ó. Peraí, Marilha, tá quente. Tá bom. Ó, gente, aqui, ó, como que ela ficou. Vou pegar um pedacinho. Eu desfiei ele porque tava bem quente, ó. Ó, Marilha, vamos aguardar no tabuquinho. Vou aguardar. Peraí. Tá quente? Ai, gente, vou ter que pegar na mão mesmo. Ó, como ficou bem macia, ó. Faz em caso de vocês, coloca limão, ó. Ó. Muito boa. Delícia. Macia. Não ficou borrachuda, tá, gente? O limão ajudou muito a maciar a carne. Faz aí, comenta aqui no vídeo, deixa o like. Se você for fazer a carne, me marca lá no Instagram, vídeo do casal da Vlog, ó. Passar no canal da Mayra Macedo, da Maisa Panam, receita da Flávia e canal de Anilele, tá bom? O link tá tudo aqui embaixo, vamos lá conferir. E é vlog de rotina mesmo, tem dicas, tem receita nos canais. Vamos lá ajudar elas e também me ajudar, tá bom? Beijo!